Atestes e a solidão Eu habito no coração A alegria vem do Senhor Ele é o capitão Eu já sinto o Seu poder E também a Sua luz Ele é o Rei dos Reis O Seu nome é Jesus Começando a batalhar O nome do Senhor Sua força no batalhar Pois Ele é pensador Eu vencedo no inferno O poder do Senhor Ele é o meu peito perto Com o soldado de Deus A tristeza e a solidão Não habita no coração A alegria vem do Senhor Ele é o capitão Eu já sinto o Seu poder E também a Sua luz Ele é o Rei dos Reis O Seu nome é Jesus O vencedor é batalha O nome do Senhor O nome do Senhor Sou soldado de Cristo Não tenho nada a perder Eu não tenho a morte E nascerá vencer Sou soldado de Cristo Sou soldado de Cristo Não tenho nada a perder Eu não tenho a morte Eu não tenho nada a perder 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 Só um soldado, eu não tenho nada a dizer Só um soldado, eu não tenho nada a dizer Só um soldado, eu não tenho nada a dizer Só um soldado, eu não tenho nada a dizer Eu te devo a morte, eu nasci pra vencer A CIDADE NO BRASIL